Vamos lá em mais um X1 aqui, dessa vez tô fazendo um X1 aqui com um cavalo amigável Não sei se esse maluco é bom, se ele é ruim, um X1 aleatório em qualquer pessoa no servidor público Então vamos lá em, deixa eu ver Bom, o cara tem umas técnicas aqui, já vi logo de começo que ele manja fazer uns paranaui aqui Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos testar esse maluco aí pra ver se ele sabe jogar Porque eu não sou bom, mas também não sou tão merda assim, né? Pra tomar tipo 7x1 Então vamos lá Joga pra cá no cantinho Será que dá pra fazer o primeiro gol aqui? Até dá, né? Ah, se eu não tivesse feito isso, dava Joga pra trás Já deu um olé no maluco sem querer Ah, deu aquelas lagadinhas chatas, mano Na moral, essas lagadinhas é muito ruim Dá uma teleportadinha no carro, quebra a jogada inteira Ih, cai no chão logo aí, bola Não, sai daqui, mano Calma Vem cá Não Sai, cavalo imundo Sai fora Isso Cadê, cadê? Tem que jogar na calma, velho Eu tô ficando desesperado já por gol E não é assim, velho Assim não vou fazer nada Deixa o cara vir Aí vem logo O cara não veio Achei que ele ia dar o albicudona Cadê? Vai, vai, feio Oxe, faz alguma coisa Os caras jogam mó Mou Parece que não quer nem jogar, mano Os caras jogam parado quase Olha lá Os caras ficam esperando a bola cair no chão Na moral Ah, velho Não, velho A bola deu uma andada Caraca, ela rolou pra frente Eu não vi Ai Será que é o primeiro gol? Primeiro gol aqui? Ah, não Não, não acredito que esse maluco conseguiu defender, velho Ô, o X1 tá disputado aqui, hein Na moralzinha mesmo Eu gosto de jogar com um cara assim mais fraco Pra poder fazer vários gols da hora, né Mas, tipo, o cara aqui não colabora também Cadê? Nossa, que olé Ah, não Vai ter que ser gol aqui Na moral Na moral, velho Na moral Eu quero ver esse replay Eu tenho que ver isso, velho Ó, olé Nossa, velho O maluco passou igual um trem Cê é louco Não dá, não, mano Cê é louco, hein, cachoeira O maluco passou igual um trem bala aqui Não deu nem pra ver o maluco passando É isso Mais um gol aqui, será? Não sei Vai depender do cara Cadê ele? Cadê? Já tô vendo ele A bola não subiu em mim, velho Ela tinha que... Isso, vem Vem, vem Vem tentar tirar Ah, moleque Ele não foi 100% um chapéuzinho Mas o cara deu uma colaborada, então Ah, isso Cai aqui dentro Nossa, eu não acredito nisso Volta de ré Não, não, não Ah, velho Eu ia tentar fazer de ré Mas ele tirou Caraca, velho Mano, eu confiei que era gol ali Por isso que eu não gosto de confiar nas jogadas, mano Tem que sempre ter certeza que vai ser gol Isso Aqui é gol Aqui já era Aqui não tem nem como ele tirar, moleque Aí, tô falando, velho Aqui tem os esquemas, mano O negócio aqui é doido, mano Deixa eu ver 2 minutos e 20 2 gols eu já fiz Tem que abrir vantagem do maluco Porque se ele começar a fazer gol também Aí vem o desespero ali Porque o tempo já tá acabando Cadê? Deixa eu ver Eu não sei como é que esse maluco joga Ainda não tive a oportunidade de ver Pelo que eu vi, ele joga bem paradão, velho Eu acho que ele é daqueles caras que gostam de esperar o rebote, mano Sei lá Tem nem como explicar o tipo de jogada desse maluco Ó, já deu uma jogadinha da hora aqui Ah, passou por cima Caramba, quase que o maluco me dá um olé, velho Se eu tivesse rápido ali, já era Uh, eu jurei que eu ia fazer gol agora, velho Só que eu chutei o maluco ao invés de chutar a bola Se eu chutasse a bola, era gol Isso, vai lá, desespero O maluco começa a ficar no desespero pra fazer gol, velho Tá igual eu no começo da partida Aí, boa Isso já era, mais um gol aqui, ó Não vou nem terminar O bom é que o maluco tá aceitando que ele tá tomando um curo, velho Ele tá mandando ali os belos chutes Ele tá de boa, velho Tá de boa Por enquanto o maluco não vai dar forfeit, não Eu não duvido nada dele dar forfeit daqui a pouco Acho que se eu fazer o sexto gol, ele sai A moral, porque 6x0 já é humilhação, mano Calma Joga pra cá, ele achou que... Ah, ele tava aqui É até que ele não é tão burro assim, não, velho Ele sabia que eu não ia dar a bola de cara pra ele É isso, calma Ao invés de jogar empurrando os malucos Porque eles acham que eu tô sacaneando Aí começa o empurro, empurro Aí fica uma merda a partida Tem que jogar na moral, assim, velho Só driblando e pá Sem contato físico Nossa, velho Oxe, o maluco entregou o gol Na moral, mano Vou até mandar um ponto de interrogação Não vai aparecer o teclado aí Mas vai dar pra ver ali no cantinho esquerdo da tela O que o maluco fez, velho? Será que ele achou que eu ia jogar por cima? Sei lá Acho que eu devia ter dado um fake no maluco Sem eu nem perceber Dá aquela jogada por cima Uh, velho Quase, mano Catou lá em... Nossa, olha lá O cara começou a empurrar já Falei que os caras empurram Não, não acredito que eu fiz isso Ah, na moral, velho Ah, merecido o gol dele Vou mandar um belo chute aqui Fui... Fez gol de vacilo, velho Quando eu coloco nessa câmera de trás Eu sempre dá um bug na minha mente Assim eu não consigo fazer as jogadas Por isso que eu não gosto muito de ficar contra a bola Ó, gol Ai, tirou Caraca, velho O maluco tá bom nas defesas ali Ó, calma Eu sempre gosto de jogar do lado da bola Ou atrás, velho Porque na frente, mano Dá um bug na câmera, mano Confunde tudo os comandos aqui Calma Joga pra cá É gol Vou nem completar Ó, senão eu vou ficar aqui pra dar uma assistência E já era Só fiquei ali pra caso a bola saísse, né Que quase saiu Vamos lá Esse carro aqui tá top, mano Na moral Eu gostei pra caramba do meu carro Assim não vou mudar ele tão cedo Aí você tem que ganhar umas rodas lightings assim Que é bem raro Calma Aí pega a bola Ah, já tá acabando a partida? Ah, vou fazer mais um Ah, mano O cara me rodou Se ele não tivesse me rodado Ia sair o sexto gol Ah Chutei o maluco Na moral Mas valeu a pena Foi bom o jogo aí, ó Foi 4x0 De boa Dá aquela comemorada aqui Muito esperta Ó E rumo ao mestre, hein Quero chegar a mestre No dia desse Rocket League, velho Aí, ó Da hora Isso aí Pronto Tchau 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 Tchau